Uh, 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 uh Pra toda mina do bairro, vou falar como é que é Hoje tu pode vir, que eu vou te fazer mulher Pra menina aqui do bairro, vou falar como é que é Tom senta, Tom senta, senta na ponta do pé Tom quica, Tom quica, quica na ponta do pé Tom senta, Tom senta, senta na ponta do pé Tom quica, Tom quica, quica na ponta do pé Convoca tua amiga, eu vou falar como é que é Convoca tua amiga, eu vou falar como é que é Tom senta, Tom senta, senta na ponta do pé Tão quica, tão quica, quica na ponta do pé Tão senta, tão senta, senta na ponta do pé Tão quica, tão quica, quica na ponta do pé Vou bater pra toda mina do baile, vou falar como é que é Hoje tu pode vir, que eu vou te fazer mulher Bar menina aqui do baile, vou falar como é que é Tão senta, tão senta, senta na ponta do pé Tão quica, tão quica, quica na ponta do pé Tão senta, tão senta, senta na ponta do pé Tão quica, tão quica, quica na ponta do pé Convoca tua amiga, eu vou falar como é que é Convoca tua amiga, eu vou falar como é que é Tão senta, tão senta, senta na ponta do pé Tão quica, tão quica, quica na ponta do pé Tão senta, tão senta, senta na ponta do pé Tão quica, tão quica, quica na ponta do pé Tão senta, tão quica, quica, quica na ponta do pé